Alô, mocidade! O mundo te espera! E aqui tem, hein? Logo neles! Alô, tinta! Valeu, Carlos Júnior! Solta o bicho! Alô, comunidade! Canta, 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 mocidade! O tambor me chamou pra virar no terreiro Em cada verso um sentimento verdadeiro Voltei um país de felicidade Na voz da minha mocidade O tambor me chamou pra virar no terreiro Em cada verso um sentimento verdadeiro Voltei um país de felicidade Na voz da minha mocidade Sou dessa terra Sou dessa terra Filho da garoa fina Onde a dura poesia me fez valente O que? Retalho de um delírio insano Sacrado e profano Por cantos brasileiros Homem no Brasil Viremos caminhos de crença e paz No lado é teu chão Homem na gera Eu vi no braço genial A política de barroca O bom divinar Viremos caminhos de crença e paz 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 Tem bazuque na gira do carimbó Jangadeiro, bateria, ritmo puro Pra conhecer do teu sapato, marajó Tem bazuque na gira do carimbó Marimba na congada, noite luarada No maracatu, na casa real Fechei o copo no carimbó Não fico saudade só, me brinca de carnaval Quando a mulher desvairada Quando a poesia fechorada Ficada de atrança, escreva a história Quando a mulher desvairada, não toma de vir na porta Quando o trabalho me chamou Pra firmar no terreiro É em casa ter um sentimento verdadeiro Vou ver um país de felicidade Na voz da minha mocidade O tambor me chamou Pra firmar no terreiro É em casa ter um sentimento verdadeiro Vou ver um país de felicidade Na voz da minha mocidade Na voz da minha mocidade Na voz da minha mocidade Quem provoca já sabe Vai chorar Beijo no coração No coração Não fica Obrigado.